Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e não percas as próximas atualizações. Ora, aqui temos mais um jogo de FIFA. Estamos aqui na 6ª Liga, tentado a correr bem, só ainda perdemos um jogo. Tudo bem que foi uma derrota, mas perdemos. Temos aqui 9 pontos, foi os 3 jogos que ganhámos. E faltam-nos um ponto para manter, o que já não é bom. Não, já não é bom não, já é bom. Então, precisamos de pelo menos 7 pontos para subir de divisão. Vamos ver se conseguimos, ainda temos 6 jogos. Portanto, ainda temos muito jogo pela frente. Preciso fazer alguma coisa? Não? Mas deixa eu ver se eles estão cansados. Eles estão aqui, deixa-me tratar aqui destes gais. O que eu preciso deles? Fisquinhos, bem fisquinhos. Bem fisquinhos. Tenho que arranjar aqui a um médio centro. Vou poder pôr o gajo aqui com este coisinho a médio centro e tal. Mas não, é melhor não. Este está 70, 76 e 75. Ok, estes eu tenho bons jogadores no banco. Ou pelo menos rápidos, que dá para ali quando eles estiverem cansados. Vamos lá. Para o meu entrasamento ali no ataque, é que não está grande coisa. Tudo bem com o Rossi e o Boateng. Tem ali um laranjinha. O gajo do Benfica. Marugini, Marugini. Estas vendo? A tua camisola é estranha, pá. Emirates. A tua camisola é muito estranha. Oh, Malveiras. Oh, Malveira. Veja, Malveira. Estão a ver tua equipa. 100% entrosamente. Como é claro, toda a gente tem aqui. Menos eu. Aí, oh, Moose. Ih, dois gais rápidos como o caraças na frente. Vou-te contar. E depois dois. Este gais é só correto. Quase desatese. Tem dois alas muito rápidos. Ainda mais, o Musa. E o... Ah, como é que me chamou outro gais? Eu estava ali. Oh, o Marcel. Graças. Ui. Essa é a minha, cara. Ah, boa, boa. É o Sterridge, pois, exatamente. O Sterridge vai estar rápido. Obrigado. Ah, Rossi. Ah, Rossi. Strong challenge. Danny Rose. Good play for the referee here. Plane the advantage. E a troco, se o caraças. Give the ball away now. Que é as tuas defesa? Ui. Ei, não desmarcou. Cagando a tanga. Sturridge. Oh, isso, claro. Que é isso? Não está lá ninguém. Não queres. E que dói? Estou dando no gais. Estou dando no homem. Estou dando no homem. Estou dando o quê? Porque não fez mal a ninguém. Estou dando no meu homem. Estou dando no meu homem, por quê? Blaté. Rossi. Ei. Vamos lá. Não foi. Ah, que mau passe, pá. E que sorte também tive este. Foi bem-vindo. Ficou bem-vindo até esse ponto. Quando ele... Caralho! 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 Não é perto do target. Uma pastilha dessas. E fazes-me um remato com o coco desses. Vou ter contato também, pá. Ficou com o pavete. E mantive posseção. Ui. Já foi. Já foi. O caraças. Deixou o caraças. Era a falta. Ui. Não fiz nada. Caralho! Não. O caraças. O caraças. O caraças. O caraças. Não, por favor. Agora não, pá. Obrigado. É um bom lugar para ganhar o gol aqui. Deixou o fofo. Deixou o caraças. Com algum perigo para a oposição. Agora eles estão aqui. Caralho! O caraças. O caraças. O caraças. O caraças. Vai para o contra-ataque. Ele já perdeu a concentração. Perdiu a bola também. E vai trabalhar bem para tentar voltar. Dicepe Rossi. O que é isso? Tive tentado a tacar aqui. E ele fez isso. Daniel Sturridge. O caraças. O caraças. Confira a bola. O caraça. O caraças. Olha se mesmo eu vi que quise falhar o passo. É foi. Ah, caralho! Fala, cara! Ganha! Ah, não foi nada de ter árbitro! Já lá estava, sossegadinho! Antes de ele me chatear para o canto! Isso, isso, isso! Isso, isso! Ai, que sorte, meu Deus! Que grande a vaca que tivesse? Que grande a vaca que tivesse? É o que é isso? Vai, vais para o correr, né? Pois, claro! Tu que não colocasses a correr sozinho! E tu que não colocasses a correr! E ele dá a volta para ele! Para o ataque agora! E tu que não consegui correr! E tu que não consegui correr! E tu que não consegui correr também! E tu que não consegui correr também! Não há nada de mal no meu pai! Muito bem, bote! Mostra aí, mostra aí como é que se faz! Uma triângula-se espetacular! Deu um! Deu um, dois! Um! 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 O que é isso? A gente está em casa. O que é isso? É um signo de coisas melhores para vir. Roberto Calino. O que é isso? A gente está em casa. O que é isso? O que é isso? Vai para a bola! Ótimo trabalho pelo gol de Alisson. Mas ele se deu certo de que ele se protege. Rocio já foi. Já foi, para as costas o gajo. Ai, bolas. Vai que ele não sabe o que é que há de fazer a bola. Nemanja Matic. O cá sabe, mas pronto. Este é um exercício em paciência enquanto eles tentam fazer uma abertura. Ele tem que tentar dar o bala na volta agora. Ai. Os meus jogadores estão todos calmados. Pois, eu não devia estar a jogar com estes extremos assim, não. Está chegando no chão Está em algum lugar Isso dá-lhe a bola Ai que graças Fiel ou não? Não fui para não Gol, Kip Muito bem Posso pôr ali na linha? Posso Obrigado Obrigado, é de um fofo Eric Bailly É de um fofo, o meu Ito Raspe Oi Oi Ah, graças Pá Era para a linha Então Era falta Ganda tanga Ei Ah, estava a ver Estava a ver Estava a ver Estava a ver O que é isto? Fez coquinha Fez cheiro Mas vai Também pode ser Ai Vem buscar Ah, pá Ah, pá Ah, pá Tens que baixar um pouco de tu Ah, pois Vais correr, né cabrão Ah, ai Oi, caras Vocês enganam-me Boa, boa, boa 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 Vamos contra-ataque Contra-ataque Caras Que Caraca 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 Atao Corta como deve ser Pá Ai, a ninguém Pala que ele é errinho Ai, o caraco Pá Ai, o caneco Os meus jogadores já estão todos comidos Eu preciso tirar o Pai Evo Vou por lá Assim, o YouTube Aqui pelo João Mário E as minhas defesas Estão todos comidos Tenho algum interlateral? Não, tenho Tem que ser assim Não dá para mais Não dá para mais Os avançados Vão ter que governar com aquilo que tem Maculho Maculho Caraca Caraca Não se pode falhar disso Isso é um bônus Um bônus Oh, caraca Parabéns Caraca O jogo Bem, esse garoto Esse garoto Esse garoto Oh, então Oh, que porcaria De pá Cabo Quando você pensa O futebol É um jogo de passos Como é Você pensa Em jogadores como ele Ok Eu também penso Em jogadores como eu Principalmente quando eles não fazem isso Olha É E agarrou No meu homem Pá Agora Antony Marcial Era falta ao árbitro do Caracis. Agora deixe para dentro ou não? Obrigado, é um querido. E obrigado por isso, Jeff. Giuseppe Rossi. Já foi, Rossi, já foi, já foi. Giuseppe Rossi. Foste tu, não? Foste no Fioco, não? Foste não. O meu Rossi está todo manado. O Batek também. Está bom. Anda com isso. Anda com isso homem. Isto é um golo perigosíssimo. Um golinho aqui não está com nada. Ai, que sorte. Batek. Tem algum potencial neste movimento. Ui. Ui. Ai, se ele faz o toque. Se ele faz o toque. Iturbe. Iturbe. Justo trabalhando o caminho para tentar encontrar uma abertura. Ele se cortou agora. É bem salvado. Vamos agora. Um corno. O pão foi só para trás para isso. Vamos aqui. Aqui, hein? Pois cabeçada ali. Para o segundo poste. E já está. Já está. Já está. Olha. Ah, graças. Obrigado. É pior que ti, não é? Pois. Também tens razão. Oh, graças. Merde. Estúpido. Batinho. Pumba. Ah, que poucos milhares. Muito bem, Batinho. Muito bem. Vem a bola. Graças. Ai. Graças, mau passe. Então. Olha para isto. Ah. Era para lá. Oh, graças. Estás aí com truques. Isto é falta, sabias? Fazer truques é falta. Eu não sei. Ok. Vamos embora, Iturve. O que é isto? Também só tens as substituições. Vais fazer uma substituição agora para o Gu. Larga isto. Deixa isto. Os jogadores estão todos mamados. Oi. Caralho. Não gosto nada deste sistema de substituição. Assim. Vai haver uma substituição. É para o Gu. Estou esperando. Estamos assistindo um jogo muito bem. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Ah. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Toma. Toma. Toma lá para dentro. Caralho. Toma lá para dentro. Toma lá para dentro. Muito bem. Muito bem. Oh Jesus. Não queria entrar. Muito bem. Botei. Lindo menino. Opa. Deis golos. Ui. Peixe. Não acertava atirar para fora. Eu não queria jogar mais. Opa. Esta neta. Eu não sei o que se passa por isto. Meu não é. Eu tenho uma neta clássica. Ah. Ah. Vai. 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 Ui. Ui. Pressiona o gajo. Pressiona. Pressiona que ele está todo comido. Pressiona o gajo. Oh caras. Isto não é pressão. Isto é pressão. Mas é mal feita. Vai. Tu estás fresca. Vai. Tu estás fresca. Ele tem uma chance. 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 Se ele puder ter esse gol. Boa. Boa. Bom passo. Oh caras. O gajo ficou com a bola. Obrigado. Boa. 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 Estou musculado pelo repórtero. Apenas o desaparecimento do brasileiro. Nesse caso não tem força nenhuma. Se tivesse força eras um jogador do caraças. Kyle Walker. O país mesmo é bom. Se tivesse esforço queresse e ninguém está apanhando. I este tipo de bola está atacado muito bem. Vai. Boa. Que porcaria! Que alguém me dá sorte! Que alguém me dá sorte! É bem feito! Este é um pau do caraças de um homem Pai, eu bem que eu vi Pense-se o que é que eu não vi O que é isso? Salvatore Sirigu Bora, bora! Bora Rossi Ele tá cansado mas tu também Atacando a poder nesta situação Tenha um pouco de bala O que é isso? 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 E o que é isso? Ah! Iturbe! Iturbe! Lança o turbo, homem! Espetáculo! Pois este... este passo é que foi uma porcaria, cara. Este passo, vou te contar. Ah, para a esquerda, tanga. Este é nosso, este é nosso. Para o guarda-redes. Não, ali para o lateral, muito bem. Muito bem. Manter já está. Iturbe foi o melhor jogador. Muito bem Iturbe. 5-4-5. Um pouco caguita. Sim, ele tentou três rematos, tentou na baliza. Tive um bocadinho de sorte, é verdade, é verdade. Posso de bola, tivemos aula por ela. Mas pronto. O importante é correr bem. Temos aqui 12 pontos. Esta liga está a correr muito bem. E estamos ali quase, quase a subir novamente. Bem pessoal, espero que estejam a gostar. Esta liga está a correr muito bem. Eu nem sei como, porque sempre que olho para a equipa dos outros parecem ser sempre melhores do que eu. Mas pronto, não interessa os jogadores, interessa as irmãozinhas. Continuem a darem os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram. E é isso. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.